Olá, caríssimos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nessa quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021, ocorreu uma erupção vinda do Sol, lançando partículas carregadas em direção à Terra. Nos dias 30 e 31 de outubro, a tempestade solar de nível G3 atingiu a Terra. A explosão foi classificada em classe X1, sendo esse o grau mais elevado da escala. Tudo deu início por uma mancha no centro do Sol. Embora essa tempestade não ofereça risco à humanidade, o Centro de Previsão do Clima Espacial dos Estados Unidos, SWPC, informou que causou um blackout temporário em sistemas de rádio da América do Sul. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto